Quer tomar banho no rio São Francisco? Aqui em Piranhas tem como tomar banho. Piranhas Alagoas é um dos dez lugares, um dos dez melhores lugares do Brasil para se tomar banho e curtir o rio São Francisco, né? O Oteiro, em Piranhas, no sertão do Alagoas, no estado de Alagoas, tem catamarã, esportes aquáticos. E essa área que estou aqui pode se banhar, não quer ter aquele passeio gostoso, curtir bastante, tá lá. E o pôr do sol, também vem falar do pôr do sol e é isso. Curta aí o pôr do sol em Piranhas. Curta aí o pôr do sol. Curta aí o pôr do sol.